Fernanda, eu tenho um pequeno comércio, então graças a Lauriane Rei, as dicas que ela me deu, eu hoje sou dona desse comércio, comecei com 250, então eu tô aqui para falar para vocês que a gente com pouco consegue, só basta a gente ter força de vontade para que a gente venha começar, então esse aqui é o meu comércio, eu só tenho que agradecer as dicas da Lauriane Rei, porque eu me inspirei muito no canal dela, assistindo os vídeos dela, pegando as dicas dela, então graças aos comentários, graças às dicas que ela me deu, hoje eu não vendo mais fiado, cortei os fiado que tinha, porque era o que estava me levando à falência, era o fiado, então como eu cortei os fiado, tá aqui hoje o meu comércio, graças a Deus, já tenho aqui a minha frise grande aqui, tenho essa outra frise aqui, então eu sou grata muito a Deus e a Lauriane Rei, obrigado Lauriane Rei, pelas suas dicas maravilhosas que você deixa aí sobre o fiado, então é na minha casa, tá aqui a entrada que entra para dentro da minha casa, eu atendo assim na portinha fechada, pela grade, aqui a saída que vai para dentro da minha casa, então esse é o meu pequeno comércio, eu sou do interior, município de Mamanguape, da Paraíba, tá aqui esse o meu pequeno comércio, graças a Deus, e a Lauriane Rei, que ela me inspirou muito, eu assisto todos os vídeos dela, todas as lives, obrigado Lauriane Rei.